A equipe do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí é formada por 25 GMs e 16 cães, sendo 12 da raça Pastor Belga Malinois, 3 Rottweilers e 1 Labrador. É esse aqui, o Black, que recentemente conquistou dois importantes prêmios. Ele foi o terceiro colocado por equipe e o segundo na prova de detecção, que nada mais é do que o faro, seja de armas, drogas e até cédulas de real ou dólar. O nono campeonato Interguardas foi realizado no final de abril em Sumaré, com a participação de mais de 30 equipes de outros municípios. Black, por pouco, não ficou em primeiro lugar, mas teve um ótimo desempenho. Ficou em segunda colocação, mas fez os 100 pontos, que eram 3 pontos para achada entorpecentes, no caso é usado essência, essência da droga, não usa entorpecente. E aí ficou numa situação boa, porque na verdade não passou nenhum ponto, só deu uma diferença de 20 segundos de um cão para outro. Foi essa a diferença para não pegar na primeira colocação. Black chegou ao Canil com 3 meses e hoje está com 4 anos de idade. O condutor dele é o guarda Guilherme Rigo. Além do faro de entorpecentes, que foi a primeira função ensinada ao labrador, eles treinam diversas outras ações no Canil da GM. Partimos para o faro de armamento, também para o faro de dinheiro, e agora ele está fazendo um treinamento de busca de pessoas perdidas em mata. E todos os dias tem treinamento? Todos os dias tem treinamento. No período de amanhã a gente tenta reservar para o treinamento, se não tiver nenhuma missão, fica para treinar. A participação da equipe em campeonatos é importante não só para mostrar o trabalho desenvolvido, mas também para trocar experiências e aprimorar as técnicas de adestramento. O Canil da Guarda Municipal de Jundiaí, através da nova administração, está voltando aos campeonatos de cães de polícia, que seria o caso que inclui abordagem, faro e guarda de proteção. Isso aí é muito importante porque o Canil pôs em teste a qualidade do trabalho técnico que é feito com os cães aqui na cidade. O Canil da Guarda Municipal de Jundiaí